Olá estudante, tudo bem? Eu sou Romito Calixto Amaro Júnior, sou professor da Rede Cromo de Ensino, estou aqui para resolver a questão 83 do Caderno Amarelo. É uma questão que trata do filósofo Guilherme Deleuze e do seu companheiro de escrita, Félix Guattari. A questão envolve filosofia da diferença, pensamento rizomático e para a gente adentrar os conceitos que envolvem a questão, a gente vai ler aqui o texto de suporte, tá bom? Me acompanha aqui. Resumamos os principais caracteres de um rizoma. Diferentemente das árvores e de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas, o rizoma é um sistema acentrado, foco na palavra acentrado, não hierárquico e não significante, sem general, sem memória organizadora ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. Então, olha aqui no quadro, eu tentei de forma bastante improvisada mostrar para você aqui como é que seria um rizoma. Que é isso aqui, ó. A raiz de uma árvore, quando essa raiz entrelaça os seus pontos, então você tem um aspecto rizomático. Veja que você não tem uma espécie de eixo central, né? Então, Guilherme Deleuze e Félix Guattari, eles pensavam numa filosofia que não se baseava nessa ideia de ter uma unidade, um eixo central de pensamento, uma filosofia mais cartesiana, que parte de uma ideia de um sujeito central. Então, para eles, o conhecimento se baseia em vários outros tipos de saberes. Por exemplo, através da arte, através da ciência, é possível você pensar filosoficamente, né? Então, eles pensam num pensamento pluriversal e não universal. Um pensamento a partir da diferença e não a partir da multiplicidade de um mesmo pensamento, como foi criada a filosofia ocidental, né? A partir de Parmênides, Platão, Descartes, você vai criando uma unidade de pensamento. Então, volte comigo aqui às alternativas. A pergunta é bem interessante, que ela fala assim, qual elemento da cultura, então aqui, ó, pensando na cultura contemporânea, se relaciona às características do conceito de rizoma, conforme descrito no texto. Então, você que estudou sociologia, filosofia, a cultura contemporânea é marcada pela diferença, diferença de grupos, diferença de valores, diferença de perspectivas. Então, nós temos aqui, ó, como a alternativa é estrutura fixa, é isso que tem a ver com rizoma? De forma nenhuma. O texto fala de uma ligação acentrada. Lógica binária? Não, porque aí você teria dois centros, né? Dois polos. Então, não seria essa. Controle homogêneo? Não, nós estamos falando de heterogeneidade. Uniformidade de opiniões? É o contrário disso. São várias opiniões. E a nossa alternativa correta é exatamente a alternativa E, que é pluralidade de interações, que tem a ver com esse pensamento rizomático da diferença. Um abraço e até a próxima.